Calma, ele me mandou mensagem. Eu vou me jogar no mar, filha. Vamos ver o que ele me mandou? Eu não me importo. Para, mãe. Vamos ver. Olha, ele falou assim. Ele mandou uma foto chorando. E falou, talvez eu não mere... Nossa, o pocket dele é pior que o meu. Talvez eu não mere... Voltando. Talvez eu não mereça sua mãe, pandorinha. Você estava certa, desculpas. Pronto. O que você falou para ele? Segredo. Como assim? Segredo, mamãe. Agora o importante é cuidar de você. Você está bem? Está com fome e sede? Estou com fome e sede. Chifre. Você quer comida? Quero. Toma, o melhor. Ah, eu já estou cheia. Ah, ainda ganhei um x pequeno de gato. E um suquinho. Pronto. Obrigada, minha filha. De nada, mamãe. Não estou achando... Mãe, está tudo bem. Ele não fez por mal. Se ele faz isso na minha frente, imagina nas costas. Mãe, vocês têm que conversar. Conversar o quê? Ele está beijando outra. Mãe, mas você sabe que não foi por querer. Tipo, eu posso até não gostar tanto dele assim como você. Mas ele é legal. Eu estou começando a gostar dele. E eu não queria que vocês acabassem assim por um motivo bobo. Ai, que bobo. Ai, que bobo. Filha, o karma, filha, ele vem quando a gente menos espera. Por que karma? Porque eu lembro numa festa, eu acho que foi lá onde você até foi concebida. Que foi uma festa no Vanilla que eu beijei o foguinho achando que era seu pai. Meu Deus, mãe. O Vanilla nunca dá certo, filha. Meu Deus. Mas, mãe. Então, você também cometeu um erro. Papai te pernou? É, mas ficou jogando na minha cara. Você também pode fazer isso com o Chonin. Você pode ficar jogando na cara dele. Então, você está olhando para nós com cara feia? Eu vou socar ele? Bate, bate. Eu já estou... Nossa, que ódio. Enquanto isso, eu vou para o mar. Corre mesmo. Pronto, mamãe. Voltei. Ninguém olha a estreia para você. Eu não mereço ser feliz, filha. Como não, mãe? Você é incrível. Quando parece que tudo está dando certo, alguma coisa tem que acontecer aí para dar errado. Mãe, mas isso daí... Não foi por querer. É, deixa eu fazer o meu roleplay. Entendeu? Como você mesmo cometeu o erro com o papai? E ele te perdoou? Papai é o caralho. Mãe, a mania. O panda era muito fofo, né? O panda era muito fofo, né? Sim. Mas ele ia chegar beijando qualquer menina que estivesse com aquele cabelo? Nossa, isso você tem razão, mamãe. Mas talvez ele tenha pensado isso. Porque, sei lá, o estilo de roupa que você está agora não parece o que você tem. Nossa, o pior que é verdade. O da tia na herói parecia bem mais. E eu estava no lado dela. Não, eu faço toda uma roupinha. Essas luvas de merda. É verdade. Ele podia ter reconhecido pela luvinha, né? Eu faço essas luvinhas de merda porque eu gosto pra caralho dele aí. E é assim que eu sou tratada. Olha só, atriz. Olha, eu sei que você gosta muito, muito dele e tal, mas assim... Ele é homem, né? Não tem muito o que falar. Mas, mamãe, se você gosta dele, você tem que seguir o seu coração mandar. Entendeu? Eu até mandei uma foto pra ele, como eu estava. Que foto você mandou? Manda pra mim. Eu mandei no dia, como ele sabe, dia do dia. Ah, você mandou uma foto da sua roupa? Sim. E postou no Insta. Calma, não estou ajudando. Pai, mas... Sei lá, você sabe como o Chunin é estranho, musiquizinho. Eu mandei essa foto pra ele. Nossa, que linda a foto da Nanda. Ah, vai lá e cadê. Não, mamãe, estou aqui com você. Deixa eu ver. É, dava pra ele saber pelo cabelo. Pela roupinha. Mãe, essa não é de sofrer. Mas era a nossa música. Era. Ó, isso é bom pra você aprender a dedicar a música pra ninguém. Porque depois você não consegue escutar a música. Porque você não fica pensando na pessoa. Queria te convidar pra sair. Queria te convidar pra zoar. Será que tá um filme adorando? Juntar uma. Isso aí. Queria te convidar pra voar. Amor, eu vou te apresentar esses trelos. Viajar no mundo. Olha essa turma. Que serve pra viver? O Chunin, caralho. Que? Não podia chegar assim, então me derrubando ela. Ai, perda. Calma. Mozão. O que que tu quer? Não, não fica assim não. Por favor. Mozão. Ele veio de fajo, mãe. Eu tava pé. Eu tive que pegar um prestado doutorado. Mãe, ele veio de fajo. Dá uma coisa pra ele. Ei, ei. Calma, mozão. Calma. Para. Mozão. Por favor. Não foi companhia. O que foi, Chunin? O que foi, Chunin? Pega aqui. O que? Que drama. Que drama. Ai, gente. É roleplay, gente. Oh, não, não, calma. Foi tudo mal entendido, eu juro. Eu nem beijei ela, nem, eu juro. Na minha frente, Chunin. Não, não, calma, ó. Deixa eu te explicar, calma. Eu, ó. A festa, tava todo mundo igual, sabe? Ai, eu não sei explicar. Você tá vendo aqui na minha mão? O que que é isso aqui na minha mão? Eu sei. O que que é? É a luvinha rosa. Bate, bate, bate. Sabe por que eu coloquei essa porra? Ah, porque eu... Por quê? Por você, Chunin. Por isso que eu coloquei. Me desculpa, eu juro. Ó, vocês sabem por que eu tô com aquela fájula com o pneu furado, que também não tava pegando, que eu peguei e emprestar doutorado, porque antes de eu vir daqui eu tava a pé jogado no meio do lixo, aí eu fui lá na praça, tinha um ônibus cheio de gente, aí eu falei pra me levar pra cá, eles não queriam, aí eu falei pro doutorado me emprestar, aí eu vim aqui, eu bati no meio do caminho, aí eu quase morri, eu vim aqui, é porque eu te amo, por favor, eu... Eu... Eu tô só pra dar pra... O que que eu tô fazendo da minha vida? Não esperava que eu to me decepcionar desse jeito. Não, calma, ó, tudo isso, não passa de um mal entendido, entende? Mas você ia beijar qualquer menina que tivesse aquele cabelo? Não, 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 calma, é... Você não tá entendendo o meu lado, velho. Pega a aliança. Pra que eu vou pegar se tu não me ama de verdade? Lógico que eu te amo. Não sei. Ele mandou de animação de beijar, vou recusar. Me dá um beijo. Ela tá andando. Calma, ó, olha só. Deixa eu te falar. Calma aí, me dá uma chance, velho. Eu dou uma chance, eu não dou uma chance, então o que que é uma chance? Da última vez que nós tava aqui, que, pô, a gente, pô, foi mó dia bom, você falou que não lembrava de nada, que eu fiquei sabendo agora que, enfim, aí nós veio aqui, aí tu, nós não veio só aqui, nós veio aqui, nós foi em vários lugares, aí no fim do dia eu te pedi em namoro e tudo mais, aquele dia eu acho que eu fiquei sabendo que era... Ai, calma, eu tô com sede. Era porque você tinha levado um tiro daquele coringa. E você lembra da primeira vez que nós veio aqui também? Foi porque você falou pra mim que o coringa queria me matar por causa que eu tava do teu lado. Eu tô cagando pro coringa, sabe o que que foi aqui? Calma, 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 olha só. Aí depois daquilo, eu tô juntando os fatos, depois daquele dia você sumiu, você lembra? Hein? Então, aí, tipo, agora na minha cabeça, eu acho que eu sei porque você sumiu, é porque você tava namorando com ele. E, tipo, nem por isso eu deixei de insistir em você, sabe? E, tipo, sei lá. Sabe o que que eu falei aqui pra tu, Chunin? Hã? Foi aqui que eu me declarei pra tu. Eu também, eu também. Eu... Não, não foi aqui não, foi lá. É. Tá bom. Me perdoa. Foi a primeira vez que eu disse que tava gostando de tu. Eu também. Eu te amo. Por favor, faz isso comigo não. Eu só confundi as pessoas. Eu tô fazendo meu drama, né, Chate? Ai, nem numa conversa séria, eu tô... Ai. Tô continuando o celular. Não, não, eu... Mozão, você é muito especial pra mim, pô. Eu tô andando passando o texto. Pô, cada momento que eu passei do teu lado, desde o dia que eu te conheci lá, lá atrás, que, tipo, pô, acho que teve tanta coisa que já poderia ter estragado tudo, sabe? Pô, eu não vou falar das outras pessoas e tals, mas as situações, tipo, que eu peguei um rumo, aí você pegou outro rumo, aí nós se desencontrou e tudo mais. E, pô, mesmo assim, tipo, nós dois continuamos juntos aqui, aí agora também tem a pandorinha, pô, meu, sopinha. E, tipo, é... Pô, agora nós tá vivendo o melhor momento, não... Calma, não deixa isso te afetar, não. A pandora é muito fofa. Eu... Eu... Eu não sei o que fazer. Nem eu. Ele lendo o texto que a pandora passou. Eu já dei meu coração pra muitos homens e... Não, 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 calma, calma, calma. Você sempre acaba me decepcionando. Não, não, calma. Eu não sou muitos homens, eu sou só eu, pô. É, pô, em momento nenhum eu quis te decepcionar, sabe? Fazer alguma coisa que tu não gosta, pô. Me desculpa, por favor. Nossa, eu tô sendo o cão, né, fazendo... Ai, não sei, chumão. Pera que meu músico da Landel aí tá baixando. Pô, antes de tudo isso acontecer, eu não acreditava no destino, sabe? Pô, eu achava que... Cada um fazia suas escolhas e, pô, as suas escolhas tornavam as pessoas como elas são e cada um seguia a tua vida, mas... Pô, a gente já se desencontrou umas três, quatro vezes e mesmo assim nós tá junto, pô. Você não acha que isso é obra do destino, não, pô? E alguém, assim, uma obra do acaso tá querendo separar a gente, não? Tá tudo muito bom, muito feliz. A pandorinha voltou. Por favor, me perdoa. Não sei o que que eu tenho que fazer. Nossa, eu tô sendo muito otário. Ele pegando o roteiro com a Pandora. O pior é que ele tá barbarizando, ele tá barbarizando. Sei lá, eu já abri meu coração tanto pra você. Coloquei essas luvas aqui pensando em você e... Sei lá. E se tudo for em vão? Vai ser cancelada. Ele tá lendo. E aí, tu nem presta atenção no que eu falo. O white pad passando. Opa... Eu... Eu... Basta logo a busca da mana do rei, porra. Baixou, baixou. Me desculpa, mozão, por favor. Calma, deixa eu falar pelo celular que eu acho que eu falo melhor. E é? É, sim. Eu acabei de perceber isso. Me desculpa. Me desculpa.